Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o preço da gasolina, meu amigo, que não tá moleza não. Olha só, bateu R$ 8,50 em São Paulo, R$ 8,50 em alguns postos. E aí, adivinha, o governo já tá dizendo, ah, a culpa é do dono de posto malvadão. É lógico que ele ia dizer isso, né? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por contador dos Ancaps, eleitor masoquista do Larapio de Nove Dedos e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, meu amigo, olha só, bateu R$ 8,49 a gasolina lá em São Paulo, hein? E aí, tá, gente? Muita gente diz assim, ah, não, mas espera aí, o governo aumentou o imposto de renda, isso aí são só R$ 0,50 que dá no valor, como é que o posto subiu mais e coisa e tal. E a história não tem nada a ver isso daí, o valor do custo disso daí não quer dizer nada. O posto tem outros custos, tem o valor do lugar dele, onde ele tá instalado, tem o valor dos funcionários, ele tem um monte de outros custos ali também. Esse custo do imposto é só um dos custos que o posto tem. É por isso que o preço é livre no Brasil, o posto cobra quanto que ele quiser. Ah, mas isso daqui é um problema? Não, não é um problema, se você vai num posto, o posto tá caro, você abastece no vizinho. É por isso que os postos não aumentam tanto assim o valor dos combustíveis, né? Eles acabam aumentando só um pouquinho, por quê? Porque eles sabem que se aumentar demais, as pessoas simplesmente não vão abastecer ali, vão acabar abastecendo em outros lugares. E veja, o mercado se autoajusta, essa é a beleza da economia de livre mercado. Você quer ver um exemplo? Aqui onde eu moro, na zona sul do Rio de Janeiro, a gente tem um problema de falta de posto. Por quê? Porque os terrenos aqui são muito valorizados, Então, qualquer lugar que tenha um posto de gasolina, o dono do posto percebe que é mais barato pra ele vender o terreno pra uma construtora fazer um prédio do que ele ficar com aquele posto ali. Ele ganha muito mais dinheiro com o terreno fazendo um prédio do que tendo um posto. E com o resultado disso, um monte de postos se fecharam aqui no Rio. Tem também uma parte da questão dos requisitos ambientais que subiram tanto, ficou tão mais caro você manter um posto de gasolina que o posto, quando chega no limite da licença ambiental dele, que tem que renovar a licença ambiental, ele fala, quer saber? Eu vou fechar esse posto, construir um prédio aqui. E aí você tem esse problema, que na zona sul do Rio de Janeiro tem poucos postos de gasolina. E aí você sabe, a lei da oferta e da demanda diz, né? Você acaba tendo que pagar mais caro pela gasolina. Porque tem menos oferta, tem menos lugar pra você comprar, acaba tendo uma oferta menor, você tem que pagar mais caro pela gasolina. Então, ajusta. Por quê? Se o valor do terreno onde está o posto é mais alto, agora a gasolina está mais cara também, o dono do posto lucra também. Repara como isso é um ajuste do mercado, é um ajuste do mercado aos custos do local. E se você acha ruim isso, não tem nada que impeça você de andar mais um pouquinho com o seu carro e abastecer lá no centro da cidade. No centro da cidade já é mais barato, já sai mais em conta. A única coisa é, né? Você vai perder um tempo pra ir lá abastecer. Se você estiver na reserva da reserva lá, estiver rodando no bafo, você não consegue abastecer. Tem que abastecer aqui na zona sul mesmo, né? Enfim, o ponto aqui é o seguinte, o posto é livre pra cobrar quanto que ele acha melhor pela gasolina. Ah, mas R$8,49 é muito caro. Não sei o valor que ele está cobrando. Se você não acha legal, não compra. Não paga, né? Parece que aqui na notícia aqui, eu estava até dizendo que já tem posto vendendo a R$6,99, né? Mas aparentemente, quando eles escreveram a matéria, descobriu que já tinha posto cobrando ainda mais caro, né? E o que aconteceu é isso daí, né? Em outro posto da mesma região, o preço chegava a R$7,19. Aqui, abastecer na rua Bela Sintra, região central de São Paulo. Eu imagino que tem o mesmo problema que aqui no Rio de Janeiro. Está aqui indicando a gasolina. Ah, e também outra coisa é a gasolina original, né? Ah, sim, é original. A outra, a de maior octanagem, é ainda mais cara. Mas o que você percebe é que nessa rua aqui, realmente é mais caro o combustível. Mesmo caso aqui do Rio de Janeiro, né? Então você vê aqui que o aumento médio foi de 5%. 5,7% aconteceu na região sul aqui do Brasil, né? E nesse posto aqui é porque realmente é um posto central. Já era mais caro ali de qualquer forma. Na média, está em 5,52 o aumento dos preços. Então subiu realmente mais ou menos aí em torno de 50 centavos a gasolina na maior parte dos postos, né? Então, em termos de valor mesmo, teve um aumento, mas não foi um aumento absurdo por enquanto. Mas é o problema que eu falo para vocês. Esperem, porque agora vai vir a questão dos estados querendo retomar o ICMS na gasolina. Vocês podem ter certeza disso. Porque é lógico, né? O governo federal tinha reduzido o imposto federal e obrigou os estados a reduzir o imposto estadual. Agora que o governo federal voltou com o imposto dele, meu amigo, pode ter certeza que vai ter muita pressão dos estados para retomar o ICMS na gasolina. E com isso o valor vai subir mais um tanto nessa história aqui, né? Isso sem contar que uma boa parte da limitação dessa subida de preço só subiu um pouquinho porque justamente fizeram um monte de malandragem lá de cobrar exportação. A Petrobras baixou o preço de forma absurda e coisa e tal. E essas coisas todas são coisas temporárias. Isso vai explodir mais adiante, né? A Petrobras vai ter prejuízo e vai precisar aumentar o preço da gasolina mais adiante. Então, eu não sei não. A minha previsão é que a gasolina vai aumentar muito mais, né? E o pior é você ver justamente que o governo já entrou no modo explicação governamental para preço da gasolina. Ah, não. Estão aumentando abusivamente. Como se qualquer aumento não fosse dado pelo... Não tivesse a desculpa do cara que está querendo aquilo. O cara quer aumentar o preço, ele aumenta o preço. Qual o problema, né? Ou seja, essa ideia de aumento de preço abusivo, isso não existe no nível de mercado. Isso é o tipo de pensamento socialista que não tem lógica nenhuma, que só atrapalha no final das contas, né? O pessoal vem fazendo essa conta. Ah, não. Se teve um aumento só de 50 centavos, tinha que aumentar só 50 centavos. Não, pô. Você não sabe qual é a situação do posto ali. Pode ter um milhão de motivos para o cara aumentar mais do que isso, ou menos do que isso também, conforme a situação. E o ideal é justamente que o mercado se regula. Se o cara aumentar demais o valor, os outros postos vão acabar ganhando concorrência, vão acabar atraindo mais gente, o cara vai ser obrigado a baixar o preço dele. Tranquilo, resolvido o problema, né? Mas o governo já está jogando aqui que, olha só, deu prazo de 5 dias para denúncia de preço abusivo da gasolina. Não, porque a culpa não é do governo Lula que aumentou o imposto. Não, o governo Lula aumentou o imposto para arrecadar mais, para ganhar mais dinheiro, para dar para os amiguinhos dele da América Latina. Não foi dele a culpa, não. A culpa é do dono do posto malvadão que aumentou o preço abusivamente. Cara, é impressionante como é que governo socialista é tudo a mesma coisa. Esse pessoal não muda o disco. A culpa é sempre do dono do posto, dono do mercado. Não que eles querem ganhar muito dinheiro, ganhar lucro e coisa e tal. Cara, ele bota o preço que ele quiser, é o negócio dele, a gasolina é dele, ele vende por quanto ele quiser. Se você não está satisfeito com o preço dele, compra no concorrente. Pronto, isso automaticamente regula o mercado, garante o mercado livre. E o governo já está falando aqui que não os prazos de cinco dias para denúncias de preço abusivo e não sei o que é lá e coisa e tal. É, meu amigo. Se prepara, vão ser quatro anos muito difíceis do Lula culpando os empresários pelas merdas que o próprio Lula está fazendo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.